Oi gente, tudo bem? Tô aqui no posto grande A gente tá me encarando, não sei porque Tô vivendo uma rica Gente, eu não gravei na roloia, no papo, porque Foi muito corrido, tipo, eu estava ansiosa, não sei E eu fui na padaria e tal, então E... Não, 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 não É que agora eu vou ficar sozinha Tô sozinha Tô sozinha, sabe Faz uma chance Hoje eu me desagitado Porque eu senti meio que calor Meio que eu não tenho calor E... Tô com xuxinha dessa vez, tá gente? Gente, já foi só que eu tô fazendo Gente, eu chego aqui muito cedo Mas, ó... É meio que atrasada, né? Tipo... E aí eu chego a 7h30 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 Eu me dei pra se descontar 7h30 Se descer 7h30 Eu não desciando, eu não desciando Acho que eu chegaria bem no horário Mas é melhor bem cedo mesmo Que tarde E aí Eu não sei o que é que eu estou fazendo Eu tenho certeza que eu tenho que ir lá no horário Só te... 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 A gente se esquenta lá no frio Calor já fica quente, aí vai treinar a ponta Ai gente, eu fiquei ruim no frio Tipo, no rockei a unha não tem Acontece né cara Fiquei treinando a caminhada Eu fiz a pegada firme e ela fez um trão E pronto Acabou minha unha É, eu vou treinar de novo Mano, tá todo arregulado Todo mundo passa minha unha Não sei porque Só porque, não sei Não tá registrado comigo aqui não Dá pra gravar durante Tipo, não gravei na rua Não sei O bom de ficar desse lado aqui É que vamos por aqui Vamos por aqui Pessoal Oi gente, eu saí lá no Facebook também Tipo Tipo Eu saí lá no Facebook Assim, vocês não podem falar comigo Que agora que eu começo Eu tô botando enquete Tipo Lá no Facebook Eu botei Uma foto E eu botei Eu bati Ou eu preferi sair Do triângulo Eu preferi sair Mais Tchau Do triângulo Tchau Tchau